Coordenaram uma conferência sobre saúde mental, Frei Gabriel Alves, psiquiatra Audrey Gottardi e a médica cardiologista Rosângela Schmidt. Na verdade, foi uma roda de conversa com os internos e alguns familiares. As pessoas que estão aqui vêm em busca de cura para diversos males, entre eles a saúde mental. Ulisses Carlos Penso está aqui há anos e virou monitor da Casa Missão. Testemunha a melhora integral que experimentou aqui. Tudo importante, desde o momento que eu cheguei aqui, a Casa oferece para nós, tem o programa da Casa que envolve oração, disciplina e trabalho. Tudo isso engrandece a pessoa, faz com que ela se sinta melhor, faça as coisas que o ser humano deve fazer, pôr em ordem a Casa, se diria o caso. Para resumir, a sua saúde mental melhorou muito aqui na Casa? Graças a Deus, muito melhor. Falar sobre o tema saúde mental ajuda as pessoas que sofrem deste mal a procurarem ajuda. Entender que os transtornos mentais são doenças, são doenças comuns, que acontecem com até um quarto da população e que tem tratamento. Então, a ideia é diminuir essa barreira para buscar ajuda e trazer essas informações para cá, para mostrar que é possível melhorar, que é possível ter qualidade de vida, é possível você encontrar sentido e buscar soluções para as questões de saúde mental. Para Frei Gabriel, a dimensão espiritual é fundamental para o bem da alma, da mente e do corpo. É a espiritualidade que mantém a saúde integral, porque o ser humano é uma coisa única. Não existe uma divisão entre espírito, mente e corpo. É a espiritualidade que dá sentido, que dá esperança, que dá senso de pertença, de comunidade. Então, quanto mais a gente consegue cultivar essa dimensão do ser humano que abre para algo para além dele, melhor a gente conseguir manter a saúde em todos os outros âmbitos. Além da roda de conversa sobre saúde mental, este evento marcou o lançamento de mais uma edição do Café Colonial e também a prestação de contas da Expo Flor 2023. A Expo Flor foi realizada no pavilhão São Pedro de 13 a 17 de setembro. Nós queremos aqui agradecer a toda a população patobranca, os voluntários que colaboraram com a Expo Flor este ano. Então, o valor líquido este ano deu R$ 18.427. Foi excelente o resultado. O Café Colonial, o segundo do ano, será no dia 11 de novembro, a partir das 4h30 da tarde. A gente faz esse lançamento já para motivar as nossas equipes, os voluntários, para que a gente já possa começar a organizar, estar vendendo as mesas e já convidando a comunidade também para estar participando de mais um evento do Café Colonial que vem aí para contribuir na manutenção das casas. Em especial, nós estamos numa grande reforma, ampliação da nossa cozinha e refeitório e que está precisando de uma boa ajuda para que a gente possa finalizar. Obrigado. 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 Obrigado.